Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de novo pra mais uma que fala e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu começo aqui no YouTube porque que eu decidi fazer o canal, sobre as dificuldades, a minha timidez também sobre haters, comentários maldosos, enfim, a gente vai bater um papo bem bacana aqui hoje mas então, vamos começar falando de por que que eu entrei no YouTube eu acho que eu já comentei com vocês em algum outro vídeo que eu participava de muitas comunidades de maquiagem, de cabelo no Orkut na época do Orkut ainda, gente e lá era super bacana porque as marcas nacionais, elas não tinham essa variedade de produto ainda então a gente tinha que buscar muito produto de maquiagem, assim, cores diferentes produtos diferentes, em produtos gringos mesmo, não tinha jeito o mercado de beleza do Brasil tá, assim, uma coisa maravilhosa as marcas tão arrasando nos lançamentos, tanto de maquiagem, quanto de cabelo sério, as meninas de hoje em dia não tem do que reclamar de produto porque antes a gente não tinha essas coisas não há uns 6 anos atrás, eu acho que faz uns 6 anos que eu abri o meu canal no YouTube mesmo e eu praticamente migrei as dicas do Orkut pro canal no YouTube só que assim, não era uma coisa que todo mundo assistia, que todo mundo acompanhava era algo mais fechado, sabe? e não era aquela coisa também, ah, eu vou fazer um canal no YouTube pra ganhar dinheiro gente, quando eu comecei a ganhar, assim, os meus dólareszinhos lá do YouTube porque no YouTube a gente ganha em dólar, né? e não é muito, tá, gente? se vocês procurarem saber aqui quanto um YouTuber ganha assim, um YouTuber muito grande ganha bastante dinheiro sei lá, um YouTube com 500 mil inscritos, um YouTuber com 1 milhão de inscritos já ganha uma quantidade bacana de dinheiro agora a gente que é menor, não, a gente ganha merrequinha mesmo, assim porque é muito difícil, ainda mais que a política do YouTube hoje mudou e tal mas enfim, na época que eu entrei no YouTube era uma troca de informação gratuita, você não ganhava nada era só o prazer de você fazer os vídeos mesmo e assim, eu comecei a assistir algumas meninas que já faziam vídeos na época quem que fazia vídeo na época? Nina Secrets, Andresa Goulart, Raca Minelli e eu comecei a me inspirar nelas e eu lembro que eu era tímida, né? eu falava, eu não tenho equipamento pra gravar como que eu vou gravar? mas eu tinha muita vontade de fazer o vídeo no YouTube eu olhava meus produtinhos eu tinha uma necessaire de produtinho, gente era toda a maquiagem que eu tinha na época e aí comecei a ver os vídeos e tal, me animar aí eu falei, ah, vou criar um canal no YouTube porque as meninas costumavam fazer muito vídeo assim mostrando comprinhas, mostrando dicas mesmo de produtos não era necessariamente uma resenha completa como a gente faz hoje, sabe? era muito mais descompromissado mas falava, falava assim, ó, eu comprei esse batom nude aqui comprei esse batom dessa cor ele fica muito bonito na boca mostrava o batom costumava fazer também muito vídeo de coleção de maquiagem e eu achava o máximo aquilo de mostrar as maquiagens, sabe? porque não tinha programa na TV que fazia isso não tinha, assim, tinham as revistas mas era outro meio, né, de comunicação então o YouTube aproximava muitas pessoas e assim, eu tinha 50 visualizações quando chegava 100 visualizações eu já ficava, nossa, 100 pessoas me assistiram e compartilhava no Orkut com as meninas dos grupos mas eu tinha muita, muita vergonha eu não contei pros meus pais que eu fazia vídeo eu fazia vídeo quando eles não estavam em casa não contei pro meu namorado depois que eu comecei a me soltar mais com isso, sabe? compartilhar essas coisas com eles mas no começo foi muito gostoso, assim perceber que tinha gente que queria me assistir e mesmo eu fazendo uns vídeos ruins porque, né, gente não tinha equipamento não tinha iluminação não sabia filmar direito não sabia nem o que falar direito ficava muito travada mas mesmo assim as pessoas me assistiam então eu ficava muito, muito feliz eu sempre tive como inspiração as meninas mais populares como a Racaminelli a Nina Secrets eu sei que a Nina Secrets é inscrita no meu canal hoje porque na época a gente se conhecia a gente se inscrevia uma no canal da outra então era muito descompromissado, sabe, gente? e conforme eu ia gravando os vídeos eu ia me soltando mais também então eu fui perdendo a minha timidez os vídeos foram ficando, assim, melhores aí eu comprei uma camerazinha eu acho que era Cybershot porque antes eu gravava no meu celular aí eu comprei nada meu pai me deu de presente uma câmera da Sony aquela Cybershot pequenininha aí eu comecei a gravar nelas o vídeo ficou, assim, um pouco melhor porque as câmeras de celular antigamente eram muito ruins, né? muito ruins mesmo então a câmera Cybershot já foi um salto, assim, no meu canal o áudio não ficava legal gente, era bem caseira era aquela coisa, assim, bem furreca mesmo eu não tinha dinheiro pra comprar iluminação às vezes eu sentava na frente da janela ficava muito claro mas eu gostava de fazer aquilo, sabe? eu gostava de trocar informação com as meninas e tal eu fui fazendo amizades no YouTube muitas meninas que eu fiz amizade no YouTube saíram, não ficaram no YouTube enfim, cancelaram o canal mas eu conheci muita gente bacana naquela época daí conforme eu fui tendo mais inscritos mais visualizações foi acontecendo uma coisa chata, né? que são os haters eles sempre estão ali pra te derrubar é incrível e na época eu era tímida eu era insegura assim, a minha autoestima não era tão boa então eu ficava bem chateada com comentários maldosos eu nunca fui uma YouTuber muito atacada nunca fui nossa, eu fico muito feliz por isso, sabe? eu não tenho muitos haters, assim que você vê comentários e comentários negativos não, eu não tenho isso e eu fico tão feliz por isso, gente porque é muito chato você receber comentários negativos, sabe? te xingando e tal na época eu ficava muito triste hoje eu já sei lidar bem com isso eu vou lá, deleto e deleto a pessoa da minha vida, entendeu? porque tanto faz pra mim agora tem os comentários maldosos que eu preciso responder eu vou lá e respondo porque a pessoa tem que saber que aquilo ali não é legal que ela tá fazendo mas assim, gente o meu canal, ele deu um boom depois que eu assumi o meu cabelo eu tive uma época que eu fiz uma escova de cristal alisei o cabelo e aí depois eu deixei o cabelo crescer e comecei a dar dicas, né? pra... de produto, finalização e tal e aí sim o meu canal bombou, sabe? eu falo bombou porque pra mim ainda é muito surreal que tantas pessoas me acompanhem lógico que eu não sou uma YouTuber gigante mas pra mim cada pessoa que se inscreve cada comentário carinhoso que eu recebo é uma vitória, sabe? eu falo poxa, eu nunca pensei que ia que ia ser assim nunca pensei mesmo que mesmo se eu não recebesse dinheiro mesmo que hoje eu não trabalhasse com isso eu continuaria como um hobby porque foi assim que eu comecei eu comecei como um hobby eu comecei como praticamente uma terapia o YouTube foi pra mim um psicólogo, assim eu continuaria do mesmo jeito pra mim é um hobby é um prazer lógico que às vezes você tem aquela obrigação de gravar vídeo porque se você não se forçar às vezes a gravar gente é uma coisa que dá trabalho não é uma coisa fácil mas nem se compara eu acho muito chato YouTuber que fica reclamando assim ai que serviço difícil ai que canseiro ai que coisa chata eu acho que é um trabalho tranquilo sim sabe por quê? porque tem gente que acorda 5 horas da manhã pra trabalhar na roça pra pegar peso pra ficar o dia inteiro no sol e a gente tá aqui no conforto da nossa casa fazendo vídeo então é algo que dá trabalho sim é algo que eu acho que tem que ser valorizado pelas empresas pelas marcas é... pelos seguidores sabe? eu acho que tem que ser valorizado sim mas eu não reclamo do meu trabalho hoje porque eu amo o que eu faço eu amo estar aqui com vocês eu amo falar de beleza eu amo falar de autoestima eu adoro quando vocês me tratam como se eu fosse amiga de vocês de verdade sabe? vindo contar as experiências de vocês vindo compartilhar as histórias e falando que de certa forma eu ajudei vocês em alguma coisa então assim isso pra mim é tão maravilhoso maravilhoso que eu não sinto que eu tô trabalhando eu não sinto que é um fardo na minha vida de forma nenhuma nenhuma, nenhuma, nenhuma eu valorizo muito o que eu faço aqui mas eu sei que é algo que eu trabalho que eu nem sinto que eu tô trabalhando eu sinto que é uma diversão pra mim porque eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje uma coisa que eu acho que o YouTube tá perdendo um pouco é essa questão de ser vida real porque as pessoas estão tão cheias de glamour e apresentam uma vida tão cheia de glamour que às vezes eu acho que se perde essa coisa do porquê do YouTube porque o YouTube é o que, gente? ele começou como uma troca de informações sabe? de pessoas normais porque antes a gente só via quem falando de produto as atrizes que faziam as propagandas celebridades e tal mas é uma coisa muito distante da gente vocês não concordam? porque você conhece aquela atriz você sabe se ela usa realmente aquele produto? então eu acho que o YouTube veio pra deixar as coisas mais próximas eu me sinto próxima de vocês porque eu sou vida real assim, eu trabalho, eu estudo eu uso produto baratinho eu uso produto importado quando dá pra comprar mas enfim, gente eu acho que o YouTube é maravilhoso pra você conhecer pessoas pra você se superar também se você também é uma pessoa tímida eu acho que o YouTube é uma coisa maravilhosa sabe? o que aconteceu porque é tão bacana você pensar que hoje o YouTube tá meio que tomando o lugar da TV porque hoje o YouTube oferece todos os tipos de assunto então todo mundo qualquer pessoa pode ter o seu próprio canal de TV entre aspas, né? que seria um canal no YouTube e você pode ir no YouTube e procurar os assuntos que você quer ver então isso mudou tanto a forma dos meios de comunicação a forma como as empresas enxergam o consumidor e assim, sem falar que aqui no YouTube eu fiz amizades eu fiz muitas amizades que hoje são minhas amigas na vida mesmo, sabe? então é isso, gente essa foi a minha história de começo aqui no YouTube eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo do bate-papo me deixa aqui nos comentários se você me acompanha há bastante tempo já se você lembra dessa minha fase mais tímida aqui no YouTube ou se você gostaria de ter um canal no YouTube também se você tem o seu canal no YouTube deixa um comentário aqui que eu vou lá conhecer com certeza muito obrigada por todo o carinho de vocês eu acho que o YouTube não seria nada sem vocês então assim o YouTube é feito de seguidores não é feito de YouTubers ele é feito de seguidores porque vocês que fazem o YouTube funcionar sabe? ir pra frente e assim eu tenho um carinho gigante por todas vocês que me seguem por todos vocês que me seguem eu espero muito que vocês gostem do conteúdo aqui do canal eu sempre procuro ler as críticas absorver e melhorar o conteúdo que eu passo aqui pra vocês e vocês sabem né que aqui no canal se você gostou do vídeo a gente tem um esqueminha de amizade sincera que é dar play no vídeo e clicar no gostei do vídeo mas se você ainda não clicou ainda dá tempo clica aqui joinha pra mim e se você não é inscrito aqui no canal ainda não se esqueça de se inscrever aqui embaixo pra receber todas as novidades um beijo e até o próximo vídeo tchauzinho 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 A CIDADE NO BRASIL